Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Dia 14, temos a máxima atividade da chuva de meteoros geminídeas, a mais esperada do ano. Você poderá ver até 120 meteoros por hora. Para isso, você deve seguir atentamente as minhas dicas para ver a chuva de meteoros geminídeas, que ocorre na constelação de gêmeos. O pico da chuva de meteoros será no dia 14, e essas datas noturnas sempre causam confusão. Então, vamos lá, para não haver confusão. Nem Confúcio ficava confuso no dia 13 depois da meia-noite, já é dia 14. Então, na noite de 13 para 14, você já pode ficar contemplando o leste celeste, olhando para gêmeos, abaixo das três estrelas mais famosas do céu noturno, as Três Marias. Dia 14 para o dia 15 também, pois antes da meia-noite ainda é dia 14. Mas meteoros não conhecem calendário, então fique atento nas noites do dia 13, 14 e 15 de dezembro. Serão as melhores datas para ver a chuva. 9 e meia-noite nasce ao leste as duas principais estrelas de gêmeos, Castor à esquerda e Pollux à direita. E meteoros já podem ser vistos, mas o ideal é deixar essas duas estrelas nascerem bem-nascidas. Acompanhe elas. O pico da chuva é perto da estrela Castor. Não se preocupe se você não conseguir localizar essas estrelas, apenas olhe para o leste do céu. Depois das 9 e 30 da noite, nessas datas 13, 14 e 15, devido ao eixo de inclinação da Terra, gêmeos vai escalando o céu noturno, pendendo para o norte. Às duas horas da manhã, o pico da chuva de meteoros estará em seu lugar mais alto do céu e, portanto, mais visível. Aproveite este momento por volta das duas horas da manhã, o melhor horário para ver a chuva. Não quer dizer que às duas horas você verá a chuva. É preciso ficar atento pelo menos meia hora antes, 1 e 30 da manhã, até umas três horas da manhã, pois não é possível prever exatamente o horário da chuva. Então fique de butuca. Não é só isso. É preciso mais cuidados para ver a chuva de meteoros geminídeas. A Lua, ah, a Lua, a grande vilã das chuvas de meteoros, só vai deixar você ver os meteoros depois dela se pôr, que será depois das duas horas da manhã. Seu brilho intenso de 80% de iluminação ofuscará os menores meteoros. E como esses meteoros são pequenos? São como grãos de areia que, ao caírem na atmosfera da Terra, incendeiam, atritando com as moléculas da atmosfera da Terra, riscando o céu noturno. E somente os mais atentos verão, verão de ver. Não estou falando da estação do ano. A Lua se põe por volta das duas da manhã, mas depois da 1 e 30 da manhã você já pode caçar a chuva, pois é o momento que a Lua já perdeu bastante do seu brilho, devido à baixa posição do astro prateado do céu. Quando vemos ela mais amarelada, pois a poeira da atmosfera da Terra serve de filtro para as cores de comprimentos de ondas mais curtos e a Lua fica amarela. Restos de detritos deixados por um asteroide chamado Phyton, um asteroide com mania de se aproximar mais do Sol do que os outros asteroides. Phyton pensa que é um cometa, pois lança detritos no espaço quando se aproxima do Sol. É por isso que podemos presenciar essas maravilhas dos céus. A chuva de meteoros geminídeas, com uma taxa horária zenitária de 120 meteoros por hora. É o que poderemos ver. Ou não, dorminhocos, não vem chuvas de meteoros. O asteroide Phyton marca seu periélio todo ano, lançando mais detritos por onde passa, alimentando a chuva de meteoros geminídeas. Então você deve ficar atento olhando para o céu. Pode ocorrer uma vez, mais de uma vez, meteoros grandes o suficiente para tirar o fôlego ou meteoros pequenos o suficiente para que os mais desligados não vejam. Perca a noite, mas não perca o espetáculo. Então fique antenado no céu, olhando para a direção norte a partir da 1h30 da manhã, horário de Brasília, pois eu não sei que horas são aí onde você está. Os meteoros ainda poderão ser vistos a qualquer momento até o chefão do dia nascer. Embora o pico da chuva vai ficando mais abaixo da linha do horizonte, dificultando a visualização. A partir das 9h30 da noite, você já pode contemplar gêmeos. Se cai um meteoro grande, você vai ver, mas os pequenos que formam a chuva não serão vistos até que a lua se põe. Habitantes das proximidades da linha do Equador, aproveitem. O norte celeste aí é exuberante e a chuva ocorre mais ao alto no céu. Procure gêmeos no céu e aproveitem. Se tiverem dificuldade para localizar gêmeos, eu tenho um vídeo só de gêmeos. Link no final deste vídeo ou aí no card. Clique agora e veja depois. Para aproveitar a noite, procure um local bem escuro. Qualquer fonte de luz é o suficiente para não permitir que você veja os meteoros até a luz do celular. Sente em uma cadeira confortável para que seu pescoço não doa. Ou fique deitado no chão, como eu faço. Só não pode dormir. Depois de uns 30 minutos, você perceberá que estará vendo mais estrelas. É porque suas pupilas já estão dilatadas o suficiente para ver a chuva de meteoros. Se você mora no campo, parabéns. Com menos de 5 minutos do escuro já é o suficiente para ver alguns meteoros. Tenha paciência. Às vezes pode demorar para passar algum meteoro. Então, faça seu pedido. Pedido não. Faça sua observação sem pressa. Sozinho é monótono, mas acompanhado vai longe. Espero que goste do vídeo e aproveite a chuva de meteoros. Seu tempo aí permitir. Deixe seu poderoso like e inscreva-se neste canal para ver mais vídeos como esse. E fui!